Vejamos essa fala do Arnaldo Rocha, que refuta a tese de que Chico Xavier é a reencarnação de Kardec. E ele faz isso também com base na sua experiência pessoal, com base em revelações que Chico lhe fez. Segundo o que vamos ver nesse vídeo, o que Chico disse para Arnaldo Rocha é algo totalmente diferente do que, por exemplo, nós ouvimos o Geraldo Lemos falar a partir das revelações que supostamente Chico lhe fez. Vejamos o que Arnaldo Rocha vai dizer. Durante muitos anos, eu tenho ouvido a coisa mais absurda que pode acontecer no nosso meio. A fantasia está pululando o nosso meio. Dizem que Chico é a reencarnação de Kardec. Dizem, pelo menos eu sei, Geraldo Lemos diz isso e o Carlos Barcelli também diz isso. Deve haver outros aí que dizem a mesma coisa, não é? Vamos lá. Isso é uma estutice. Isso é uma estutice. Kardec era um homem frio, cientista. Ele fazia uma questão, apresentava uma questão ao espírito, ao médium. O espírito respondia e ele consultava mais nove, para ter universalidade. Vou contar uma história. Há uns anos atrás, ao tempo do Pedro Valente, eu chego aqui numa manhã e eles me dão um jornal para ler. Batei o jornal debaixo do braço, fui para casa, almocei e fui ler o jornal. A última página que eu acabei de ler vem aqui. Publicaram uma página recebida pelo médium lá do Triângulo. Badui? Doutor Badui? Não sei quem, um espírito. Chico era Kardec. Eu falei, gente, vocês se esqueceram do cuidado do Chualan Kardec. Tudo precisa haver um bom senso. O espírito fala, tem gaiato do lado de lá, mais do que tem aqui. Mentiroso, mais do que tem aqui. Vocês estão se esquecendo que a União Espírita Mineira é a casa mata do espiritismo em Minas. Se nós publicamos uma turiça dessa, onde é que está a dignidade da União? Então eu guardei isso muito tempo. Uma vez conversando com o Chico, ele me contou uma história. E foi, isso é para ficar entre nós dois. Mas de tanto... Vejamos como as coisas se passam de forma semelhante. E o que nós temos aqui se dá da mesma forma. Chico me disse, Chico me contou. É para ficar em segredo. Então nós temos afirmações que se chocam a partir da mesma fonte. Supostamente é uma revelação que Chico fez para o indivíduo na intimidade. Tu ouvi essa tulice que Chico é a reencarnação de Kardec? Eu resolvi contar essa história direito que eu guardei. Não, uma vez eu fiz um comentário rápido com o Honório. E o Honório achou que eu devia ficar calado. Então eu fiquei calado. Mas ele já passou para o lado de lá. Então eu faço o que eu quero. O Marcelo Orsino me convidou para fazer uma entrevista. Eu falei, meu filho, eu não sou ator de cinema. Não chega. Já fui entrevistado muitas vezes. Já falei muita bobagem. Obras postas, mas na segunda parte, diz assim, da minha iniciação e no Espiritismo. Então o professor Rivai conta como é que ele tomou conhecimento, o convite dos amigos. Ele foi ver aquele material. Foi à casa da senhora. Apenas, isso mesmo. Ficou conhecendo as duas meninas bordando. E uma menina por nome, Ruth Celina. O Sr. Kardec estava escrevendo qualquer coisa. E começou batendo a parede da casa toda. Os ingleses chamam isso de rips. Aquilo foi incomodou. Tanto que ele parou de trabalhar. Até quando Dona Gabi chegou, ouviu e parou. Dia seguinte ele foi reler aquilo que ele escreveu. E não gostou. E refez-se. E foi para a reunião. E lá chegando, o Espírito de Verdade. Quem mandou fazer o barulho fui eu. O que você escreveu tem um erro. Não, eu revi hoje e tal. Muito bem. O erro continua. Segunda página, parágrafo tal. Kardec foi ler o erro da árvore lá desse tamanho. Então a gente vê o cuidado que houve. Então essa menina, Ruth Celina. Uma vez por mês, após essa espancada que o Espírito de Verdade deu em casa dele. Dele, Kardec. Ele ia ali ou na casa do São Rostão ou no seu próprio lar. E o Espírito de Verdade vinha a fazer correções sobre aquilo que ele estava organizando o livro dos Espíritos. O primeiro livro dos Espíritos vai até a questão 501. E são três partes. E 483, se não me falha a memória. Abre aspas. Depois de 88 quilômetros rodados a gente começa a falhar. Fecha as aspas. Aí o João Kardec perguntou por que que não continuava. Vamos dar tempo ao tempo. O livro dos Espíritos que nós movimentamos tem 1019. Pergunta com 233 complementares. Um terço do livro é de Sorana Kardec. Capítulo 6º E outros comentários. Então Chico me falou Andar escrevendo aí que era Catarina Budan Que foi a reencarnação de Chico. Chamava-se Ruth Celina Jaté. Só que ela era judia. A família era judia. Não puneu um terceiro para tomar passe. Para fazer a besteira. Desculpa a expressão que ele fez na França. Deu o braço forte à igreja. Então a liberdade, fraternidade. Isso tudo acabou. Os pais. O pai já havia fugido para Barcelona. Então a Ruth Jaté. Foi para Barcelona. Lá ela trocou de nome. Que havia uma perseguição também. Então Chico chamava. Na época. Ruth Celina Jaté. Por que que nós estamos contando isso? Saiu o Parnaso. Chico já era rapazinho. Dezessete anos. Curso primário. Como dizia ele. Repetia a quarta série. Eu não consegui nota suficiente. Aparecia um homem para conversar com ele. Então aquilo que ele estava lendo no livro dos espíritos que deram o presente. Havia coisas que ele não entendia. Então o homem apareceu e falava para ele. Aí deram-lhe um presente que havia um retrato de Charles Kardec. Esse homem aconselhou que quando ele fosse estudar o livro dos espíritos. Ele fizesse uma prece. Ele está lá fazendo a prece. Chegou o homem. E você perguntou o nome dele? Aí eu fiquei acanhado. Foi uma conta rainha. Maria apareceu de mulher para mulher. Você perguntou logo quem era ela. Agora de mulher para homem. Você ficou com vergonha. Mas eu sou Kardec. Assim como você me ajudou nas revisões que o Espírito Verdade fazia. Eu vim colaborar com você, meu filho. Ruth, Selim, Janté. Está bom? Bom, está aí. Essa é a declaração do Arnaldo Rocha. Como eu comentei. se baseia na experiência de ter convivido com Chico Xavier e Chico ter lhe revelado essa informação. E aí nós temos isso no nosso movimento. Essas especulações em torno do Chico Xavier ser a reencarnação de Allan Kardec. Então a gente se depara com essa declaração. Observa o que Geraldo Lemos diz. O que Carlos Barcelli diz. E aí a gente se pergunta. Alguém está mentindo nessa história. Alguém está faltando com a verdade. Porque não é possível que todas essas afirmações sejam verdadeiras. Afinal de contas, elas são contraditórias. Pelo que o Arnaldo Rocha diz. Kardec conviveu. Ou melhor, Chico conviveu com Kardec. Então, obviamente, não poderia ser o mesmo espírito. Sendo que, além dessa fala do Arnaldo Rocha, nós temos aquela conversa do Herculano Pires com Chico Xavier. Conversa na qual Herculano pergunta para Chico se Chico tinha notícia da reencarnação de Allan Kardec no Brasil ou em outro lugar. E o Chico vai dizer que, enfim, nunca ouviu falar qualquer coisa desse tipo. Inclusive, se acha indigno de trazer à tona qualquer notícia relativa a Allan Kardec. Deixa eu ver se eu apronto aqui para passar também a título de curiosidade, de complemento a essa fala do Arnaldo Rocha. Vamos lá, colocar aqui bem no início. Bom dia, Chico, existe alguma notícia, já que se fala tanto, do plano espiritual sobre a reencarnação de Kardec aqui no Brasil ou em algum outro país? Até hoje, pessoalmente, eu nunca recebi qualquer notícia positiva a respeito da presença de Allan Kardec reencarnado no Brasil ou a Lúris. Entretanto, eu devo dizer que, em se tratando destes vultos veneráveis do nosso movimento, seja do cristianismo, seja do espiritismo, pessoalmente, eu tenho muito receio de receber qualquer notícia porque temo pela minha fragilidade e estimaria não ser o médium de notícias tão altas. Excelente, Chico, essa resposta porque, infelizmente, há por aí uma onda de reencarnações de Allan Kardec. Infelizmente, há. Nós sabemos que isto são... Bom, está aí a fala do Chico, fala essa que deveria ser suficiente para resolver essa questão. Mas, pelo contrário, as especulações em torno disso seguem a todo vapor. Seguem a todo vapor. Porque, no campo da crença, tudo é possível. Tudo é possível. No campo da religião, tudo é possível. Então, por que não? Por que não? E aí nós nos damos conta do estado atual de coisas, como elas são feitas. Se a nossa cultura espírita fosse alicerçada no kardecismo, com que facilidade essas questões seriam deixadas de lado, porque Chico Xavier se comunicaria, Allan Kardec se comunicaria, e tudo isso seria facilmente contornado, mas não. Esses espíritos, para todos os efeitos, eles são considerados como inacessíveis, de maneira que os simples mortais não terão acesso a Chico Xavier, não terão acesso a Allan Kardec. Ora, essa forma de lidar com os espíritos a partir de uma hierarquia que os torna inacessíveis, isso é próprio das religiões. Pois bem, é o espiritismo praticado no Brasil algo completamente diferente do que encontramos no texto de Allan Kardec. Beleza? Então eram esses meus comentários a partir dessa fala do Arnaldo Rocha. Novamente trouxemos aqui essa conversa do Chico Xavier com o Herculano Pires. Era isso que eu tinha para comentar a respeito. Se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilhe ele com outras pessoas. Até uma próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho